Tudo bem com vocês? Eu já estou aqui com a Bela, toda produzida aqui, né, gente? Porque hoje é dia dos crianças, ela tá toda produzida aqui, toda feliz, porque ela ganhou. Né, eu tenho pra ela um presente. A gente tem muito tempo com a Bela, ela não aparece aqui pra vocês, né, Bela? Que rir, beijo, mamãe. Muito tempo, gente, que ela não aparece aqui, muito, muito, muito tempo. Muito tempo mesmo, que ela não aparece aqui no canal. E aqui, esse aqui é o presente de Bela, a Cacau Show, eu comprei. E agora a gente vai chegar um pouquinho pra cá, isso pra gente ver o presentinho dela. É Cacau Show, ó, todo embaladinho. Eu vou lá abrir. Vou lá abrir aqui, gente. Bom, abrir, né, vou me pegar. Gente. Olha, tá chiquinho esse presentinho. Ó, gente, tá, olha, gente, tá essa. Aqui, ó, assim. E tem uns negocinhos do nome das fadinhas. É de bombons de chocolate ao leite com recheio de brigadeira. Então é bombons, não, é só um. Aqui nem tem ajuda de Juju a descobrir quantas folhas tem em sua coleção. Então, aqui, ó, aqui. Vamos brincar. Circule somente o que encontre... Entendeu? Encontramos no mar. Eu adoro frutas. Se você quer ver o que tem dentro aqui dessa caixinha, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra me ajudar a bater a 10 inscritos. Não é, galera, porque tá meio complicado. Gente, olha o monte de coisas. Gente, olha o monte de coisas que tem dentro dessa caixa. Vou apoiar vocês aqui pra vocês verem o pitinho que tem aqui dentro. Bom, pra vocês. Gente, primeiro eu peguei esses dois negocinhos aqui, ó. Bom, gente, volta. Bom, gente, se você estiver escutando barulho, desculpa. Bom, esse é um tic-tac, ó. Esse tic-tac com os coloridos aqui de frutas. Gente, tem que ser de frutas, minis bombonzinhos, né? Eu acho que é. Ou tic-tac, não sei. Acho que é minis bombonzinhos. E esse daqui de menta. Bom, deixa eu ver mais o que tem. Eu vou pegar aleatório. Gente, gente, tem esse potinho aqui. Deixa eu ver o que tá. Gente, tem muito chocolate. Sim, tem muitas bolinhas de chocolate. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, gente. Cinco. Olha, gente, tem esse daqui de bolo de aniversário. Olha, deixa eu ver se tá focando. Tá focando, não. Bolo de aniversário. Bolo de aniversário. Tem de do Browey, né? Com sementinhos, que eu acho que ela é com flocos. Também tem esse daqui de chiclete. Tem esse daqui de uva com flocos, que a Bela adora de flocos. E tem de laranja com chiclete. Ela também ama. E tem essas bolachinhas. Esses meninos wafflesinhos aqui. Que é fininho, né, gente? Que ela ama. Tem esses meninos pedacinhos de chocolate. Vem dentro do potinho, gente. Vem muita coisa. Ainda tem mais. Eu acho que tem mais, né? Deixa eu olhar. Tem, gente. Tem mais duas coisinhas. Deixa eu fechar. Tem. Deixa eu pegar. Tem esses negocinhos que é de fininho, gente. Tem muito, muito. A Bela adora fininho, mas vai ser muito pouquinho. Que ela vai dividir com as irmãzinhas. Que é muita coisa. Ela não pode comer tão doce, né, gente? Porque ela só tem dois anos. E tem esses dois negocinhos que vai ser só pra ela, gente. Eu acho que agora eu vou misturar. Só ela que gosta. É dois, é... Tabletes, né? Não sei como a gente fala. Dois bolinhas de chocolate branco. E dentro tem um tipo de brigadeiro, eu acho. E eu adoro. Bom. Agora eu vou guardar tudo aqui, né, gente? Ó, tipo assim. Essa coisa tá bela. Mamãe do céu! Mamãe bem! Mamãe, deixa eu ver aqui. Mamãe, mas que paciência. Eu vou guardar a caminheta que eu queria. Gente, ela ainda quer. Mamãe, você vai me dar as canetas? Gente, ela quer umas canetas que ela viu na internet. De todo jeito. Mas eu vou te dar. Muito, 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 muito picada, muito picada. De nada, filha. Gente, ela tá doidinha aqui. Atrás dessas canetas, gente. E... Uma coisa que ela não sabe. Não. Ela fez muita coisa. Mamãe vai comprar pra você. Gente, uma coisa que ela não sabe é que eu já comprei pra ela. Sim, gente, eu já comprei. Mamãe, você já comprou? Já, filha. Mãe! A gente tá toda feliz. Toda feliz, né? Tá toda feliz que eu comprei pra ela. Tá, ela queria essas canetas. De uma pontinha fina e uma pontinha grossa. Na hora que chegar, gente, eu vou mostrar pra você. Qual que é a previsão, mamãe? Qual que é a previsão? A previsão vai chegar do dia 18 ao dia 21. Vai se manhar muito. Filho, calma. Algum dia eu chego. Calma, filho. Mas vai chegar, vai chegar. Faz isso aqui, ó. Não, não quero bater de espetáculo, não. Não quero comer. Ela não é. Bom, gente, ela vai comer e eu já vou. Ai, ai, mamãe. Eu já comi bastante. Bastante nada, gente. Ela já comi um de cada. Um de cada, porque eu não vou deixar ela comer tudo, não. É muita coisa. Mas, por hoje, amanhã, só depois do almoço. Porque agora nem depois do almoço, né? Por isso que eu não deixo ela comer, gente. Na hora do almoço, porque senão, ela ia acabar com os doces. Ia ficar doce de barriga. Bom, toda feliz, né? Mas, ok, gente. Bom, esse foi o vídeo. E se vocês quiserem ver o vídeo de Chegando as Canetas, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações, porque quando sair um vídeo novo, é só você lá ver. Então, um, dois, três. O vídeo acabou. Dá beijo. Mamãe, mas agora poste, menino. Antes de escovar o dente, não. Tchau.